Senhor presidente Eduardo Predi Júnior, obrigado pelo periquito beleza. Senhores vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, nessa casa, pessoas que nos assistem pelo todo tipo de mídias. Nosso boa tarde a todos vocês. Senhor vereador, também gostaria de deixar aqui o meu abraço, não só, a gente fala, o Dia Internacional da Mulher é o dia 8, mas é o ano e tudo, o dia e tudo. Eu gostaria de parabenizar, sou presidente, pela, na tarde de hoje, deixar a nossa excelentíssima vereadora Ana Paula, assumir um pouco essa casa, com grande maestria, parabéns, representando todas as mulheres de Divinópolis, todas as mulheres do nosso Brasil. Também quero deixar um abraço aí para uma mulher incrível, uma irmã maravilhosa que eu tenho, sempre está aí dedicada à família, e sempre pedindo a Deus para sempre estar nos protegendo. A minha irmã Bete, quero deixar um grande abraço para você, ao seu marido, Deus, e sua família, né? E em seu nome, minha irmã, desde já, e a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso Brasil, que Deus os abençoe, todas as mulheres. Senhor presidente, ontem tive, novamente, né, em reunião com o senhor secretário, o Gustavo, secretário da Censur, levando a ele, né, aquelas reivindicações, porque esse vereador, como o V. Ex. já sabe, eu fui presidente da Associação do Bairro Planalto por muitos anos, né, e também sendo vereador dessa casa, há alguns anos atrás, não deixei de trabalhar incansavelmente para a nossa Divinópolis. E hoje chega até meu gabinete, chega até a minha assessoria, né, as pessoas aí que me encontram na rua, me ligam, me mandam mensagem, falam assim, o vereador Periquito, hoje, lá no meu bairro, só tem um buraco lá na rua tal, só poderia dar um jeito de pedir para a prefeitura botar para nós? Olha, a minha rua está suja, assim, no bairro tal, a rua tal. A gente pega essas demandas dos moradores de Divinópolis, os pagadores de impostos, né, que têm seus direitos de ter a sua rua limpa, o seu bairro limpo, né, também iluminado, uma das partes que vou falar aqui também. Então a gente faz esse encaminhamento ao secretário e à secretaria devida, né, que igualzinha é a secretaria do senhor Gustavo Mendes, a Censur. E prontamente ele tem nos atendido. Quero te agradecer, Gustavo, sempre por esse apoio aí, essa demanda dos vereadores, né, e não posso deixar de falar do prefeito Gleits, né, e da nossa vice-prefeita Janete, que sempre a gente faz um encaminhamento, né, os pedidos para o prefeito e para também o gabinete da vice-prefeita Janete, e estar nos atendendo aí prontamente. Obrigado pela atenção que a vossa senhoria nos dá para esse vereador e para a população de Divinópolis. Senhor presidente, também estive lá com o secretário senhor Lucas, para a gente poder tratar ali das nossas rotatórias, né, ali no bairro Planalto, nas ruas ali Itambé com Duarte, nossa história parecida com Itambé, também do elevado ali na rua Itambé, ao lado da escola, que nós estamos trabalhando muito, 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 pelo menos essa segurança das crianças, né, da nossa escola ali, do nosso bairro Planalto. Nós temos ali o CEMEI, nós temos a URIBES, nós temos a nossa escola estadual, né, então a gente trabalha em prol da segurança dessas crianças. Portanto, senhor presidente, que esse vereador vem incansavelmente pedir aí ao nosso prefeito Gleice, né, nosso prefeito Janete, e ao secretário Lucas, para que dê uma atenção especial para o nosso bairro, nossa região, para atender os moradores de todo o nosso bairro, nossa região, sobre a segurança pública, né, do nosso bairro. Então, eu fico feliz que, na minha conversa ontem com o secretário Lucas, ele já me mostrou que já está em andamento, né, os nossos projetos, provavelmente, semana que vem, começa aí a fazer essas rotatórias aí, e essas medidas que nós pedimos aí para o bairro, também de segurança pública, não só na rua Itambé, na rua Duarte, tem outras coisas também que vai ganhar uma pintura estadigráfica, vai deixar o nosso bairro, além de segurança, uma segurança melhor, uma segurança pública, mais competente, mais tranquila, principalmente para nossas crianças que vão para as escolas, né, nós também vamos ganhar algumas pinturas em algumas outras ruas ali. Senhor presidente, também, voltando ali ao senhor Gustavo, tivemos a nossa reunião de ontem, falando sobre a iluminação de LED, que vários bairros de Divinópolis já têm a iluminação de LED. Então, a cidade só tem a ganhar com isso. A gente agradece aí, a administração, o empenho que está fazendo para trocar essas lâmpadas de mercúrio para essas lâmpadas de LED. Dois motivos. Uma é a segurança pública, que as lâmpadas são mais claras, né, tem mais visibilidade para quem é o transeúnte das ruas. E também, aquelas lâmpadas de mercúrio, elas são mais escuras, mais vermelhinhas, então, a claridade é pouca. Então, nós estamos trabalhando aí na nossa região, não só ali no bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, estamos atravessando lá por L.P. Pereira, nós temos um carinho especial lá, Jardim Brasília, e fizemos um trabalho, uma pesquisa, das ruas, que realmente, todas as ruas de Divinópolis precisam. Cada posto de Divinópolis tem que trocar essas lâmpadas, tem que colocar uma lâmpada de LED. Então, nós estamos fazendo um trabalho, é lógico que a gente não pode fazer tudo de uma vez, mas a gente tem que vir trabalhando pouco a pouco, porque a gente sabe, são vários bairros, são várias demandas, então, são vários vereadores aqui, que estão também fazendo esse pedido ao prefeito, ao secretário, são várias pessoas que estão nos pedindo, de todos os bairros, então, na medida possível, nós estamos enviando o nosso ofício para a secretaria certa, e também, na medida do possível, eles vão atender nós, população de Divinópolis, não vai atender nem o vereador aqui não, vai atender a população de Divinópolis, os moradores, aquelas pessoas que passam, nem no nosso bairro é, mas a gente sabe que está passando aquela rua, uma rua clarinha, uma rua limpa, então, uma rua iluminada, é isso que nós estamos trabalhando. Quem sabe da minha trajetória, como presidente do bairro, como vereador dessa casa, sabe que eu sempre procurei trabalhar em prol de toda a sociedade. Logicamente, nós estamos trabalhando, não é só na minha região, ali do bairro Planal, Santa Luzia, LPP, estão trabalhando em toda a Divinópolis, tanto eu, como os vereadores dessa casa. A demanda é grande, então, nós sentamos, nós conversamos, as demandas que estão precisando, é tapa-buraco, é limpeza de rua, poda de árvore, é iluminação pública, então, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria da Prefeitura, e alguns outros órgãos. Senhor presidente, também gostaria de dizer que eu estou com o gerente Madson, e tratamos também de algumas coisas para melhorar, essa perda de água que está tendo aqui na cidade, e principalmente, outras coisas, sobre redes de esgoto, mas isso não vai deixar para falar semana que vem, porque o nosso tempo já acabou, eu agradeço pelo espaço, e também, senhor presidente, quero desejar a todos, uma boa tarde, e um grande final de semana, que Deus nos abençoe. e um grande final de semana,